Oi gente, tudo bom? Vânia do Coisital.net. Uma novidade pra vocês aqui hoje, né? Bom, em primeiro lugar eu já abri aqui, mas ainda não mexi, mas eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, olha. Esses lequezinhos o meu marido tá fazendo pra vender de angelim, esse é o tamanho M, tá? Ele tá vendendo por R$10,00, então podem entrar em contato, fazer essas encomendas que a gente manda via correio, tá? É um material super resistente e as orquídeas adoram. Então aqui, olha, eu tenho R$10,00, porque eu fiz essa compra no campo das orquídeas, tá gente? Então aqui, a caixinha chegou hoje, muito bem embaladinho. Ai gente, olha. Ai que delícia, olha que coisa mais linda. Olha só gente, olha aqui a florzinha. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem, olha. Vegetal super saudável, olha só que graça. Bem grandinho o vegetal, já tá saindo outra hastezinha aqui, olha. E a gente vai tá fazendo o replante nesses lequezinhos, tá? Vieram todas, gente, olha o capricho. Olha que graça. Eu comprei aquelas que são 10 sortidas. Olha isso, olha o enraizamento delas, gente. Olha que gracinha. Muito bem enraizada, tá? Então elas são sortidas, olha que graça. Deixa eu ver se tem alguma corzinha aqui, mais clarinha. Nossa, olha o enraizado. Ah, esse aqui deve ser brinde, brinde, gente, olha. É brinde. Um bendobre. O resto é saber que o bendobre tem esse. Ó. Aqui, olha, mas lindo. Lindo o bendobre. Olha a tonalidade da folhagem, olha. Tá vendo? Então eu vou tá desembalando elas aqui, mostrando pra vocês. Até me perdi. Deixa eu ver se tem alguma com uma corzinha mais clarinha pra eu mostrar. Nossa, tem uma aqui que tá com as flores grandes. Olha essa. Ai, gente, olha que graça isso. Olha, com violinho branquinho. Muito lindas, né? Então eu vou fazer o replante de humus aqui. Ai, olha a amarela. Olha essa torceira, gente. Olha o vegetal dessa planta. Olha isso, o enraizamento. Olha a flor, gente. Coisa mais linda, né? Então eu vou tá amarrando ele aqui no leque. Vou mostrar pra vocês como eu faço a amarração de um. Depois eu vou colocar todos eles no leque. E aí eu mostro pra vocês tudo que plantagem, tá? Que é pra gente não demorar muito. Tá? Tá? Então vamos lá. Aqui, como de costume, olha. Já botei o esfagno aqui no Vita Gold. Tá? Todo mundo já conhece o Vita Gold. Né? Pra quem não conhece, vou tá mostrando agora. É um complexo B pra passarinho, tá? Você compra em nós de ração. E você dilui de 10 a 12 gotinhas pra cada 1 litro de água. Então já coloquei o esfagno. Vou pegar aqui. Olha, gente. É super rápido de fazer, ó. Vou tirar o excesso dessa água. Ó. Aqui tem muita. Só um pouquinho mesmo. Pra dar um pouco de umidade. Ó. Tantinha assim. Vou tá colocando aqui, ó. Vou colocar a plantinha. E aí eu só vou amarrar, gente. Olha. Um charme, né? Nesse lequezinho aqui, então. Olha só o capricho desse leque. Muito bem feitinho. Olha só, gente. A qualidade do produto. Então eu vou tá amarrando ele aqui. Vou plantar todas. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Então, gente. Olha. O resultado ficou assim. Olha. Elas parecem que são iguais, mas não são. Olha. Tá vendo como é essa? Ó. Essa daqui, ela já é bem escurinha. Ó. Tá vendo? Essa daqui, ela já é mescladinha. Ó. Com essas pintinhas. Elas parecem iguais, mas não são, não. Olha essa daqui. Já é diferente também. Só não sei o nome delas, mas vou pesquisar. Olha essa, gente. Coisa mais linda. Tá vendo? Tá? Então, elas são diferentes. Essa aqui já é bem escura. Olha ali, ó. Tá vendo? Olha como tá de botãozinho, gente. E assim. Umas vieram com vegetal bem grande, olha. A outra mais ou menos. A outra, o vegetal já é bem mais miúdo, olha. Tá? Mas elas estão bem bonitas. E aqui vieram duas amarelas. Pena que não veio branquinha, né? Olha. Essa amarela aqui, que coisa linda. Cheia de pintinha, rajada. E essa amarela já é com o meu olhinho assim, ó. Tá vendo? Então, gente, olha. Na hora de pendurar, eu faço isso aqui, olha. Eu vejo que eu quero que fique em cima. Aqui eu vou tá me esticando, olha. Ó. Eu pego esse ganchinho e coloco aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí vem aqui embaixo. Ó. O ganchinho. Coloca aqui. E eu vou pendurando e boto lá fora assim, ó. Então, vou ficando as fileiras. Tá vendo? Vou botar mais uma aqui. Olha só que graça que fica, gente. Muito lindas, né? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado das tolúnias. Né? Que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante o desenvolvimento do canal. E até o próximo vídeo, tá?